Agora, essa insegurança energética e jurídica é muito preocupante. Você mesmo está acabando de dar o exemplo da Petrobras, né? Petrobras devia estar focada no seu negócio principal e não ficar investindo em indústria naval, não em refino, nessas coisas. E isso prejudica demais o investimento, né? Agora, recentemente, nós tivemos um problema muito sério na Eletrobras. A Eletrobras foi privatizada, aliás, foi quebrada, é bom de se dizer, no governo Dilma, por causa de uma canetada que queria diminuir. A MP579? Exatamente. Reduzimos ali por 20%, era obrigado a reduzir 20% do preço da energia, quebrou o sistema, quebrou a empresa, foi sanada, foi privatizada e foi criada. A gente está falando de governança das agências, mas na Eletrobras uma governança muito moderna, seguindo o modelo de corporation para não ter um acionista majoritário, né? E agora o governo está querendo rever isso e fazer uma pressão forte para mudar a governança, para poder ter mais voz numa empresa que foi privatizada. como você vê, explica um pouco como isso pode afetar a vida da Dona Maria e do Sr. José? Pode afetar o seguinte, por que a Eletrobras foi privatizada? Porque a Eletrobras não tinha dinheiro mais para investir. Então você privatizou para você ter dinheiro para investir, para a Eletrobras voltar a ser uma grande investidora, no caso da Eletrobras, em geração de energia e em linha de transmissão, que é o business dela. Ela não tem business da distribuição. Então você fez uma privatização no Congresso Nacional. O pessoal fala assim, não, quem privatizou a Eletrobras foi o Bolsonaro. Não foi o Bolsonaro, foi o Congresso Nacional. Você tem duas empresas que qualquer presidente da República não poderia privatizar, que é a Eletrobras e a Petrobras. Tem que aprovar no Congresso Nacional. Então quem privatizou a Eletrobras foi um processo democrático, que foi aprovado um projeto de lei na Câmara de Deputados, no Senado Federal e o presidente da época, o Bolsonaro, sancionou. Então, primeira coisa, quem quer discutir a reestatização da Eletrobras, está fazendo um ato antidemocrático. Correto. Está certo? Porque ele quer rasgar uma decisão feita, tomada pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional deveria ser o primeiro a se rebelar contra isso. Está certo? Porque não é assim. Segundo, o que você falou, a dona Marisa José é prejudicada por quê? Porque é uma empresa que não investia, era uma empresa que era um cabide de emprego, era uma empresa ineficiente, que agora tem a possibilidade, que é de voltar a investir, de voltar a ser uma empresa eficiente e ser uma grande empresa brasileira, para competir, inclusive, com outros grandes grupos internacionais. Entendeu? Então, assim, me preocupa, porque quer botar mais dois orçelheiros, quer dizer, quer entrar de qualquer maneira ali, entendeu? Como você vê, ultimamente, é a Vale a mesma coisa, que é também botar lá o presidente da Vale. Petrobras, nem se fala, né? Porque a Petrobras, eu brinco com o presidente Lula, ele tem certeza que a Petrobras é dele. Só falta passar para o Imposto de Renda. Entendeu? Agora, a Eletrobras, ele perdeu a Vale, mas ele quer de volta, pô. Entendeu? E quer de volta porque não é para os brasileiros, que é para ele. Entendeu? Para fazer política, para aparelhar a empresa. Coisa que a gente viu que o resultado sempre foi muito ruim. Entendeu? Sempre que você privatiza, melhora. Ah, mas não é o melhor dos mundos, mas se estatal é pior ainda. Por exemplo, eu vi assim, agora a distribuição de energia elétrica, eu vi o caso aconteceu em São Paulo, no Rio, na Amazônia. Ah, não. Que a privatização das tribunas de energia elétrica foi ruim, por isso está faltando energia em São Paulo. Não. Não é por causa disso. É pelo que a gente já falou aqui, por uma série de outras coisas. Agora, o pessoal não lembra que quando era estatal era muito pior. E se estatizar vai piorar muito. Está certo? Então, a gente tem que o quê? É aperfeiçoar os mecanismos de fiscalização, os mecanismos regulatórios. Porque, volto a dizer, aquilo ali é um patrimônio da sociedade. Não é um privatizou. Você apenas fez um contrato de concessão. Concessão é uma coisa diferente de privatizar. A Eletropaulo não é da Enel. A Eletropaulo foi dada a concessão para a Enel, mas a Eletropaulo é do governo de São Paulo. É da sociedade paulista. A Light é no Rio de Janeiro a mesma coisa. Então, é isso que a gente tem que entender. Parar com essa história de, não, que o petróleo é nosso, que a gente, que a Eletrobras era uma empresa estratégica para o povo brasileiro. Que estratégica? Estratégica de quê, cara? Uma empresa que não investia mais nada. Uma empresa que tinha a Eletronorte, eram os políticos do Norte que indicavam, a Chester eram os políticos do Nordeste, a Furnas era o pessoal de Minas Gerais e assim vai. Entendeu? Então, você tem que andar para frente, né? O problema todo, quer dizer, que me preocupa, né, Luís Chilip, é que esse negócio de energia, o governo continua olhando pelo retrovisor, né? Total. Total, entendeu? Total. Total, não aprende, né? Não. Não aprende. Tudo que aconteceu, a gente quer repetir. Você falou, a Dilma quebrou a Eletrobras, a Dilma quebrou a Petrobras, a Vale estava quebrada. Aí, quando você cria mecanismo para recuperar, o cara fala, não, vou quebrar outra vez. É o que está acontecendo hoje e a ideia é essa, quebrar outra vez. Entendeu? Agora, eu acho que essa coisa talvez não seja mais assim. Eu acho que a sociedade brasileira, ela está mais madura e ela está entendendo mais isso. A gente, assim, o papel que a gente tem aqui é dar boa informação, para as pessoas entenderem que a lorota que o governo está contando é mentira. e diz assim, olha, tanto é mentira, vê lá, quando esse modelo que o pessoal defende do Estado, olha o que é que deu lá atrás. Deu polícia, deu prisão, deu uma opção de coisa. A gente vai voltar, não, que agora não vai acontecer. Por que que não vai acontecer? Lógico que vai acontecer outra vez. Não tem como não acontecer. Então, a gente tem que entender que o Estado é para regular, para fiscalizar e não para ser empreendedor. Empreendedor que é um privado, que sabe empreender. O Estado não sabe empreender. Em qualquer lugar do mundo, o Estado é ineficiente. Mas a gente dá essa informação para a sociedade, senão a sociedade está sendo enganada. Agora, eu acho que hoje a sociedade está mais esclarecida. Eu até, assim, ouço te falar, e já tenho dito em alguns lugares aí, que eu acho que a sociedade hoje já está amadurecida, com o racional, até para discutir privatização da Petrobras. Como discutir a privação da Petrobras. Você acha que se fizesse um referendo popular, aprovaria a privatização da Petrobras? Eu acho que é difícil, mas já foi pior. Agora, Adriano, uma última questão que eu acho fundamental, não só no Brasil, no mundo, é o desafio de entender a importância da energia elétrica para a nossa vida do dia a dia. Isso entra na pauta. Quando nós privatizamos, por exemplo, a telefonia, é fácil. Você usa o telefone, você vê ali o acesso que você tem ao telefone, a queda do preço e tal. Energia é uma coisa bem mais complicada, né? É. É mais complicada, mas também, via bem, é a mesma coisa do telefone antigamente, né? O telefone também era um monopólio. Aí você fez o celular, que foi uma disrupção tecnológica, que quebrou o monopólio do telefone, né? A energia elétrica está acontecendo a mesma coisa. Quando você bota um painel só na sua casa, você está deixando de comprar a energia da distribuidora, você fazendo a sua própria energia. Então, isso é bacana pra caramba. Quando eu falei assim, do Robinho desaverso, mas isso é outro problema. É a forma que a coisa está sendo feita. Mas você está tendo uma disrupção. E o privado, ele está muito mais preparado pra isso, entendeu? Então, se você tiver uma regulação bem feita, você vai ter o quê? Você vai ter uma energia de... vai ter mais qualidade na energia, vai faltar menos energia, vai oscilar menos a energia. Em países, pô, pega os Estados Unidos, é um país onde tudo é privado. Outro dia, eu estava no meu escritório, apareceu um americano lá, um investidor lá, ele falou pra baixo da minha mesa, ele falou assim, o que você tem aqui embaixo da mesa? Eu tenho aqui um no-break. Ele falou, o que é isso? Não explica o que é no-break. Porque no-break é uma coisa de país que não tem qualidade de energia. Porque eu tenho que botar um no-break, que é como a energia oscila, queima meu computador. A gente aqui no Brasil, você vai nos Estados Unidos, você não tem leite longa-vida, né? O leite todo, nos Estados Unidos, é leite de prateleiro que você está refrigerado. Leite longa-vida aqui, por que que é? Porque estraga, como a refrigeração é ruim, você tem que ter leite longa-vida pra poder assegurar. Então, a gente tem que se livrar dessas coisas. E eu estou consciente que isso só se livra com investimento privado. Pode demorar, mas aí também a gente tem que ter o outro lado. Nós temos que ter um Estado forte, agências reguladoras independentes, com gente de qualidade, pra cobrar o concessionário. Porque se você deixar o cara livre, leve e solto, ele pode fazer coisas ruins. Mas o problema é que é isso. Cada um faz o seu papel. Eu, Estado, tenho que regular, fiscalizar com qualidade. E eu, empresário, tenho que investir o que eu acinei no papel do contrato de concessão. Eu, enteredo, trabalho do contrato de concessão. Obrigado.